O meu amor é teu O meu desejo é meu O teu silêncio é um véu O meu inferno é o céu Pra quem não sente culpa de nada Se não for valeu E se já for adeus O dia amanheceu Levante as mãos para o céu E agradeça se um dia encontrar Um amor Um lugar Pra sonhar Pra que a dor possa sempre mostrar Algo de bom O meu amor é teu O meu desejo é meu O teu silêncio é um véu No meu inferno é o céu Pra quem não sente culpa de nada E se não for valeu E se já for adeus O dia amanheceu O meu amor é teu Eu ainda lembro O dia em que eu te encontrei Eu ainda lembro Eu ainda lembro Como era fácil viver Ainda lembro Eu ainda lembro O dia amanheceu 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 Obrigado.